Olá, marinheiros! No vídeo de hoje vamos falar sobre os planos da Marinha do Brasil de reduzir a sua frota significativamente nos próximos anos. Explicaremos por que essas reduções estão sendo cogitadas, quais unidades correm o risco de serem aposentadas e como isso vai afetar as capacidades da Marinha do Brasil de defender a costa brasileira. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos de história. Nesse mês de outubro tivemos uma revelação chocante vinda do atual comandante da Marinha do Brasil. O almirante de esquadra, Marco Sampaio Olsen, afirmou que a esquadra brasileira necessita urgentemente de recursos básicos pra manter e operar suas embarcações. A frota brasileira carece de necessidades básicas como combustível e munição. Isso se deve à falta de investimento feita pelo governo. Dos 79 milhões de reais necessários pra recompor a munição da Marinha, apenas 6,8 milhões foram alocados ao longo do ano de 2023 e pra piorar, a Marinha recebeu apenas 57% do combustível mínimo necessário pra manter seus navios operacionais, reduzindo significativamente a sua capacidade de dissuadir ameaças à segurança do país. Desde 2017, a Marinha do Brasil deixou de receber 3,3 bilhões de reais pra manutenção dos seus navios, o que resultou em várias unidades chegando mais rapidamente ao fim de suas vidas úteis. A expectativa é que até 2028, 43 navios da Marinha Brasileira sejam aposentados, o que representaria uma redução de quase 40% na frota. O único ponto positivo é que pras unidades maiores já tem novas embarcações sendo construídas pra substituí-las. Porém, a previsão é de apenas 12 navios sendo comissionados nesse período entre 2023 e 2028, o que ainda vai representar uma grande redução nas capacidades da Marinha Brasileira, especialmente pro seu inventário de navios distritais. A substituição de unidades mais antigas por unidades mais novas e modernas é parte natural do constante processo de modernização de qualquer Marinha. Mas a Marinha do Brasil já passou por grandes dificuldades pra se manter atualizada no passado, com vários programas navais repletos de projetos ambiciosos sendo propostos, mas nunca saindo do papel. Felizmente, muitos deles encontraram uma nova vida, e agora você pode comandar a sua própria frota brasileira com alguns dos navios mais poderosos do Brasil e do mundo. É só conferir essa dica especial que eu tenho pra você. Já ouviu falar de um incrível jogo de batalha naval? E a melhor parte é que é 100% gratuito, aprovado por milhões de jogadores ao redor do mundo, e com uma comunidade brasileira ativa. E se você clicar no link da descrição abaixo, você vai receber um pacote de boas-vindas exclusivo, que inclui o mais recente navio brasileiro, o lendário Almirante Barroso, dois navios impressionantes, o imponente encuraçado New York, e o ágil contra-torpedeiro Mutsuki, além de vários recursos pra você expandir e modernizar sua frota. Então fique de fora e aproveite essa oportunidade incrível. Dentre os navios que devem ser retirados de serviço nos próximos 5 anos, estão inclusas 3 fragatas. Apesar de não terem sido especificadas quais devem ser removidas, a candidata mais provável é a F-49 Raidmaker. Essa fragata Type 22 de origem britânica foi uma das 4 da classe adquiridas pela Marinha do Brasil na década de 1990. Atualmente a Raidmaker é a última dessas fragatas em operação na Marinha do Brasil, porém com mais de 45 anos de serviço, e tendo sido vítima de um grave incêndio recentemente, é praticamente garantido que se os dias estão contados. As outras duas fragatas a serem removidas seriam da classe Niterói. Atualmente a Marinha Brasileira tem 5 navios dessa classe em serviço, além de uma unidade construída com base nessas fragatas para atuar como navio escola, o U-27 Brasil. Dentre os 6 navios da classe originalmente construídos para operações de combate, apenas um foi retirado de serviço até o momento, a F-40 Niterói líder da classe e a primeira unidade da mesma a ser comissionada em 1976. Ela foi retirada de serviço em 2019. Seguindo esse padrão, as duas fragatas mais antigas da classe ainda em serviço são a F-41 Defensora e a F-42 Constituição, comissionadas nos anos de 1977 e 1978 respectivamente. Apesar da carreira de alguns desses navios estar chegando cada vez mais perto do fim, a Marinha Brasileira não está em grandes riscos de se ver com poucas fragatas, contanto que suas previsões para a introdução de 4 novas fragatas da classe Camandaré estejam correta. A previsão atual é de que a AMB receba uma nova fragata por ano entre 2025 e 2028. A primeira unidade, a F-200 da Mandaré, já está em construção. Já no que diz respeito a sua frota de submarinos, a previsão da Marinha Brasileira é de que mais dois submarinos sejam retirados de serviço nos próximos anos. Isso já era esperado, não tendo muito espaço para especulação sobre quais vão ser eles. A frota submarina brasileira encontra-se em um estado preocupante, com apenas três submarinos em serviço ativo, sendo eles o S-30 Tupi, S-34 Ticuna e o S-40 Riachuelo, todos líderes das suas classes homônimas. O provável é que o Tupi seja o primeiro a ser retirado, considerando que os outros três navios da sua classe, o S-31 Tamoio, S-32 Timbira e S-33 Tapajó, já tiveram o mesmo destino, todos sendo aposentados em 2023. Como o navio mais antigo da classe, e por extensão o submarino mais antigo da Marinha Brasileira em serviço, o S-30 Tupi provavelmente vai ser retirado de serviço assim que pelo menos mais uma unidade da classe Riachuelo seja comissionada. O que não deve demorar muito, considerando que o S-41 Maitá já se encontra em fase de testes. Para o S-34 Ticuna, sua carreira ainda deve durar um pouquinho mais, sendo um navio mais moderno que os da classe Tupi. Ele vai poder ser mantido na esquadra até o comissionamento do S-42 Tonneleiro e possivelmente até o comissionamento do S-43 Angostura, cujo lançamento está previsto para 2024. Outras unidades em risco incluem um navio de assalto anfíbio, três navios varredores, três navios de assistência hospitalar, três navios de instrução, 13 navios empregados em atividades hidrográficas e 15 navios patrulha e navios patrulha fluviais. Dentre essas, um destaque especial vai para os navios de assalto anfíbio G-25 Almirante Sabóia e G-28 Matoso Maia. Ambos possuem mais de 50 anos de serviço e são candidatos em potencial para receberem baixa nos próximos anos. Os três navios de instrução e risco são os da classe Aspirante Nascimento, composta pelo U-12 Guarda Marinha Brito, U-11 Guarda Marinha Jansen e U-10 Aspirante Nascimento. Já para os três navios hospitalares a serem retirados de serviço, as principais opções seriam os navios U-16 Doutor Montenegro, U-18 Oswaldo Cruz e U-19 Carlos Chagas. A compensação pela baixa desses navios de assistência hospitalar seria a incorporação do U-170 Ananere. Já para os três navios varredores mencionados, seriam da classe Aratu, atualmente compostas por quatro embarcações, sendo elas o M-15 Aratu, M-17 Atalaia, M-18 Aracatuba e M-20 Albardão. Por fim, observando a atual frota de navios patrulha brasileiros, é difícil saber ao certo quais iam ser mais prováveis de serem retirados de serviço. Porém, as principais alternativas seriam para os navios da classe Piratini, Pedro Teixeira e Roraima. Como foi possível ver, o principal impacto das reduções conjetadas pela Marinha Brasileira para sua esquadra vão ocorrer nos meios distritais. Suas principais unidades de alto mar em risco de serem removidas já têm substitutos modernos em construção. Porém, as unidades fluviais e litorâneas já têm bem menos sendo feitas para repor possíveis perdas que ocorrerão nos próximos anos. Entretanto, a gente não pode esquecer que, independentemente do poder teórico de uma marinha de alto mar, o valor da mesma é praticamente inexistente se ela não tiver combustível para operar longe da costa e nem munição para combater possíveis ameaças. Portanto, é prioridade para a Marinha do Brasil obter recursos para se manter operacional antes de querer se modernizar. Uma frota poderosa não vale nada se não puder sair do porto. Apesar de algumas das reduções consideradas pela Marinha do Brasil poderem ter um impacto negativo, a nossa frota ainda permanece a mais poderosa, moderna e bem desenvolvida da região. Contanto que seja mantido em boas condições, o título de maior marinha da América Latina, pelo qual o Brasil lutou para obter e manter por mais de 200 anos, não vai ser perdido tão cedo não. E hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, marinheiras!